Chegando aqui na Usinando, vou ter a reunião aí com o Paulo e com o Fernando, sabe, na Usinando, que é essa indústria aí, esse portão azul. Aqui na Usinando, com o Fernando, nós já conversamos aí a respeito da proposta do contrato, já chegamos a um acordo e, dentro de nada a dois minutos, nós vamos assinar o contrato para daí, para a construção do Cribatio 36. Então, é só aguardar o que daí a gente vai ver isso aí. Vai ser definido na finatura e vamos construir o barco aqui na Usinando mesmo. Certo, é isso. Vou falar alguma coisa, né? Eu estou muito emocionado, muito feliz, né, para ser, para a gente começar esse barco logo, que, se Deus quiser, vai ser uma grande alegria para uma nova etapa de vida para o seu Pedro e uma nova etapa para a Usinando, em condição de barco. Então, vamos lá. Nós estamos aqui no setor de compras, reunindo aqui com o Fernando, o Jader, a Natália e o Maurício, onde o Fernando já está definindo aqui a questão aí do controle das chapas, dos portos, de identificação e verificar a chapa que nós temos, que já pode ser aproveitada e as que vão ser compradas. Certo, Fernando? Certo. Pois é. O Maurício é o nosso responsável por compras. Ele vai dar todo o apoio ao seu Pedro na procura desses fornecedores, na procura dessas chapas no mercado. E o seu Pedro, que vai comprar a chapa, mas ele vai ter todo o nosso apoio nessa cotação dos possíveis fornecedores de matéria-prima. E já estamos definindo aqui todo o controle da chapa, desde o recebimento e depois para o PCP, onde vai ser feito o nesting de corte. O Maurício é o que vai fazer esse controle aí? Vou fazer as cotações para o Manceiros e também vou fazer o controle do material quando chegar, vai ser tagueado, entendeu, de acordo com o que foi combinado e vai ter toda a rastreadibilidade das chapas. A gente definiu que o controle vai ter o código P1BC, certo? P de Pedro, um veleiro conceitual. Então, vai ser esse código, a partir daí ele vai fazer a identificação dos cortes e vai estar aqui. Entrou aqui agora o seu Paulo, Paulo Martins. Então a gente vai, daqui a pouco, preceder a assinatura do contrato, mas já está definindo que o veleiro vai ser construído aqui. E o Jard, é qual o papel do Jard mesmo? Eu vou controlar a produção durante esse tempo, vou controlar as chapas, a identificação, os desenhos e o corte, todo o plano de corte que for para a máquina, o senhor vai ter uma cópia. Para a gente ter um data book no final, o senhor ter todo o, por exemplo, todo o book, né, da sua obra, do seu barco, para o senhor ter o resto da vida. E a Natália? A Natália, vamos lá, Natália. Oi, eu sou da comunicação e marketing. Estou disponível também para a divulgação do projeto e nas redes sociais, né, Então, a gente já pode pedir para curtir, comentar e compartilhar. Então, comentem, compartilhem, curtam a nossa página, né, no Instagram e LinkedIn usinando. O nome do projeto, a princípio, é um veleiro conceitual, né, ou seja, um veleiro de classe média construído numa indústria aqui sobre os riscos de controle de qualidade e de construção. Então, o senhor Paulo Martins, perguntando aqui, senhor Paulo. É, isso aí, né, a ideia é fazer o nosso primeiro veleiro oceânico usando toda a capacitação da usinando em construções e principalmente usando o alumínio, né, a grande expertise dela em soldado de alumínio, para a gente trazer ao mercado um produto novo, diferenciado, que é um produto que, embora seja destinado ao lazer, precisa ter toda a segurança necessária para que todos possam se divertir de fato, né. Então, a gente está atendendo a uma demanda no mercado de grande carência, que é realmente ter uma condição profissional de um veleiro com um taxa de alumínio. Obrigado, pessoal. Aqui na Uzenara, ele tem um sino aqui, se ele toca, toda vez que alguém acima o contrato. ele toca o piscina aí, ó. Então, vamos lá tocar ele. Vamos lá, senhor Pedro, aí, ó. Nós assinamos o contrato para a construção do veleiro aqui na usinanda. Então, hoje, dia 12 de agosto de 2021, e a gente vai fazer a cerimônia aqui de tocar o sino. A cerimônia de quando se pega uma obra, a gente tem essa cerimônia de tocar o sino, e é um prazer que eu sou o senhor Pedro, dono da obra. Não, não, senhor Pedro. Então, vamos lá. Deixa eu segurar para o senhor. Claro. Os navios têm isso também. Bem alto, senhor Pedro. Número de vagalada ou não? Vai embora. Um minuto, um minuto batendo. nutritious, vamos lá. Tem gente que viu o nada. Então, vamos lá dizer aqui. Um minuto de s ASCO vi聲 e a gente que別ou está agora,و? Obrigado.